Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cipriano Silvino Custódio, da cidade de Penha, Santa Catarina. E hoje eu vim continuar nosso assunto, pessoal do terceiro ano, sobre artista mexicana, Frida Kahlo. Lá na página 11 da nossa postila, da nossa matéria didática, tem essa imagem, o autocarro, que para nós é um ônibus. Eles lá no México chamam de autocarro. E Frida Kahlo colocou as pessoas que estavam esperando esse autocarro passar. Quero que vocês percebam cada detalhe e respondam as perguntas que eu coloquei no planejamento. Quais são as cores que a artista usou? O que essas pessoas estão fazendo? Todas elas são iguais? Depois dessa interpretação, dessa análise de obra que vocês vão fazer, eu quero que vocês desenhem como é a realidade de vocês. Como são as paradas de ônibus em Penha? E como as pessoas ficam esperando esse meio de locomoção, ou esse meio de transporte. Tá bom? Terceiro ano é imensa a saudade do prof. Quero que se cuidem para que logo, logo tudo isso acabe e a gente pode se encontrar. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.